Então, aqui na ficha, senhor boleiro do CPF 10-10, 10-10, 10-10. Eu mesmo, eu mesmo. Boleiro 10 de faixa. Pai matador, blocador. Interessante. Então, senhor boleiro, o que o senhor gostaria de dizer hoje? Pô, irmão, se eu for contar toda a minha história aqui, pô, vai longe a sessão aqui, entendeu? O pai nasceu pra brilhar, entendeu? Sou jogador, 10 de faixa, sempre pifando os parceiros, sempre metendo gol, conquistando título, né? Brilhando pelo mundo aí, pô. Só pra eu entender, por que esse sotaque? Tu não é carioca? Mas eu sou jogador, né, pô. O sotaque valoriza a passada, entendeu? Você chegar na festa, meter um sotaque pra menina, pô, tô de férias da Europa, isso aí ajuda bastante, pô. Entendi, mas assim, só pra gente deixar claro uma situação, tu não é jogador, tá? Não, eu sou jogador, pô. Nasci jogador, pô. Na escola eu já brilhava, entendeu? Todos os interclasses que eu ganhei, eu fiz gol, pô. Melhor que uma vez eu fui aprovado só por causa do saldo de gol, pô. Fiz tanto gol na escola, entendeu? Que eu fui aprovado por causa disso, pô. Jogador. Então, mano, bolero, aqui na psicologia é importante que a gente se situe, que a gente fique com o pé no chão. Não, eu me situo muito bem, pô. Ainda mais dentro de campo, na meiuca ali, o pai é sempre bem situado, né? Organizando time. É importante que tu saiba que isso aconteceu no teu passado, na tua adolescência, foi legal, mas isso não quer dizer que tu é jogador. Não, mas eu sou jogador, pô. Se eu for jogar num time agora, eu fechei com os caras aí, pô. 120 por jogo, carona, e ainda pastel liberado a cada gol. Não, vou dar desfalque nos pastéis lá, pô. Mas isso é o futebol amador do interior, né? Não, o amador é eles. Eu sou profissional, porque eles me contrataram porque eu sou jogador, pô. Sou jogador, pô. Ah, sim, Boleiro, eu vou deixar... Quase fui pra Europa, pai. Um monte de proposta. Pô, você tá maluco. E por que não foi? Ah, e deu problema na documentação. Sabe como é que era, né? Coisa de jogador, pai. Essas coisas do mundo do jogador, do futebol, que até demais, né? Mas, então, Boleiro, assim, deixando bem claro pra ti, eu vou te falar uma coisa. Tu não é jogador. Tá me chamando de louco. Eu sou louco, então. Não sou jogador. Te contei toda a minha história que eu... Tu tá me chamando de maluco. Eu sou louco. Vamos me internar, então. Eu sou louco. Faço gol, os caras me chamam pra jogar, o pai nasceu com o dom e eu sou louco. Eu não sou jogador. Tá certo, senhor. Tu que é? Tu é jogador. Tu é jogador. Eu não. Eu sou maluco. Eu tô maluco. Eu tô malucão. Vamos internar. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde?